Uma topou e aceitou comer uma coisa que uma outra pessoa trouxe que ele não viu ser feita, porque numa dessas, né, Chama? Se te oferecem um copo e tu pega, pode dar errado, né? Bom, então, tem uma história assim. Como é que é isso, hein? Em 2017, eu tinha um coletivo chamado Um Quilo. A gente gravava lá em Niterói. Aí a gente gravava no Homezinho Estúdio, né? Aí eu era casado na época. Aí a minha esposa falou, ó, tô aqui na Marcha da Maconha. E... A história... E, de repente, sai de Moana pra Maconha. É, esse programa, quem será que a Natuza vai trazer pra gente? Aí ela falou assim, tá rolando a Marcha da Maconha e eu sou a rainha da bateria, vem pra cá. Falei, é mesmo? É. Mas tu não sabia? Tu era casado que o moleque era a rainha da bateria da Marcha da Maconha e você... Por isso que era bom o casamento. É, foi. Eu sabia, mas ela foi... Naquele dia, ela virou a rainha da bateria e tal. Entendi, maneiro. Aí saí do estúdio, fui com uma galera pro... Peguei a Ponte Rio de Niterói e fomos e tal. Chegamos ali no Arpoador ali, mais ou menos, né? Que era concentração e tava rolando uma bagunça e tal. Naquela época, a gente era bem quebrado. Só tinha grana do Uber, dividimos pra três e não tinha como comprar nenhuma cerveja. Aí chegamos lá, eu já procurando ela, achei ela. E ela já tava rolando bateria, o caralho, a galera... Aí eu, pum, DJ assim, em cima, tinha uns copos de cerveja e tal. Eu fui e dei uma golada nos copos que tava lá. Claro, lógico. Que não eram seus copos. Não, eu tava com sede ali. E aí rolando a bateria, o caramba, e tamo ali e tal. Daqui a pouco eu começo a sentir umas paradas muito estranhas. É isso aí que é legal. E aí, tipo assim, umas paradas que eu nunca tinha sentido na vida. Aí eu, como, o que é isso, mano? O que é parada que eu não senti? Ih, mano, sensações diferentes, tá ligado? Vendo coisas, ouvindo coisas. Ouvindo coisas? A bateria já começou a estar fora de ritmo. Aí eu falei assim, que é isso, que é isso, Natasha? Vem cá, falei pra mim, o que houve, o que houve? Pessoal, peguei um copo ali em cima ali, tava cheio de sede, deu uma golada ali e tal. O que que houve ali? Tô me sentindo meio mal. Ela falou, que copo? Aí o que tava ali em cima, resumindo, era um dos amigos ali do DJ que tava ali em cima, tinha jogado LSD no copo. E aí, naquilo, eu já fiquei desesperado, nível máximo. O que que tá acontecendo? Já ela falou, não, não, calma. Eu queria ir conversar com os amigos. Ela, não, vamos pra casa. A gente já indo pra casa, aí eu falei, que é isso, mano? Tô mandando, né? E ali eu já olhando, falei, que porra é essa? Essa rua aqui não era assim, não, gente. Tô achando diferente. Aí entramos, né, pro elevador aí, já vem a vizinha da frente, mano, a coroinha que tinha um gato e tal. Eu falei, Natasha, quero conversar com você. Aí eu, que é isso? Logo agora? E ela começou a reclamar e falar de barulho de música alta, de não sei o quê, pá. Aí, como eu já não olhei que ela era a vizinha da frente. Eu olhei a coroa assim, já vi um bagulho, tipo, totalmente estranho. Você achou que ela era o quê? Não, ela fica numa parada que tava tentando contra a gente. Não sei se era um polícia ou era um outro cara. Aí eu vi discutindo, meio que discutindo igual. Eu falei, vou dar um socão nela, hein, quer ver? Só que não era... Tipo, não era isso. Ela falou na Natasha, eu falei, essa senhora aí tá falando o quê e tal. E aí, já fiquei... Nisso ela falou, calma, ele bebeu demais, tá falando demais. Aí ela falou, meu Deus, eu vou ligar pra polícia. Aí o Natasha, me leva pra casa. Aí ela falou, Natasha subiu, o pai subiu, entramos em casa. Aí eu naquela ali, mano, falei, cara, a pior sensação da vida, não tenho controle de nada, né? Aí eu bebi água, bebi água, e tal hora não passava, olhava pro relógio oito horas. Falei, pô, vai passar daqui a pouco. Aí eu saia, vivia uma vida via televisão, saia, voltava, olhava pro relógio oito e dois. Eu falei, que isso? Já achei que tava morrendo. E aí eu falei, mano, vou morrer, não é possível. Aí eu já falei pra lá, o bagulho é comer uma parada então. Comer entre o seu estômago, ficar bem e tal. Pedi uma comida, né? Aí eu tô ali naquela ali, mano, aí tá passando assim, daqui a pouco, pum, toca a campainha, e vem o entregador da comida, né? Sim, claro. Aí me vem com o quê? Com a porra de um capacete na cara. É, que loucura, né? Um motociclista de capacete. Essa gente tá perdida. Com aquela... Com aquele pé. Mochilão atrás. Mochilão, eu olhei e falei, que é isso? Achou que era um Power Rangers? Já morava aí. No nono andar, já botei a cara pra fora e falei, socorro, polícia! Socorro! Resumindo. Você achou que era o quê, aquele cara? Mano, não sei, pô. O cara entra na tua casa de capuzita, já tá meio como? Uma exureta da cabeça. Dormi, acordei no outro dia e ela, cara, o quê que houve com você, mano? Ontem você virou outra pessoa. Aí eu nunca tomo nada escondido do copo dos outros, tá ligado? Que loucura! Procura e sabe... Agora eu vejo se tá fechado, se é meu mesmo, se não é, porque senão... E no dia seguinte deu uma dor de cabeça? Não, já bateu uma bad, dor de cabeça. Falei, cara, saí pedindo desculpa pra senhora na frente. Falei, minha senhora, me desculpa aí. Ontem eu como? Me excedi o volume e tal, pá. Aí passou batida. É isso aí, pô. Pô, que medo, hein? Que perigo um negócio desse. Pua, mano. 2017 era foda. Eu nem me lembro de 2017.